Fala aí gente, como é que vocês estão, tá tudo bom, tá tudo legal, hoje eu vou tá começando a primeira parte do vídeo que eu vou tá montando meu setup, tá ligado, aí tipo assim rapaziada, eu vou tá montando meu setup, porque eu vou tá montando meu setup, tá ligado, eu comprei algumas coisinhas pra montar meu setup, tá ligado, calma aí, deixa eu só pegar aqui um negócio que eu comprei, isso aqui é minha empresa, porque é do carregador portátil, meu Deus, carregador portátil que eu copio aqui, pera, meu celular, tá ligado, porque, tá ligado, desnecessário, o PR Lite ali também que eu vou comprar um grande, né, tá ligado, tá ligado, é, primeiro, primeiro, gente, eu comprei também a Rig Light daqui, eu vou mostrar também como é que tá ficando meu setup, eu voltei a usar meu mouse antigo, né, porque o meu irmão quebrou, né, meu mouse novo, é a vida, cara, é a vida, eu parei também, vocês estão bem organizados aí, ó, comprei o teclado novo, aí ali em cima tem mais dois, acho que eu vou gravar o festival de pico, eu não sei, né, vamos ver, né, como é que é as coisas, é isso aí, gente, é, tipo, é, calma aí, calma aí, calma aí, vocês vão ficar vendo aí o nada, calma aí, é isso aí, ó, hoje o teclado ainda tem essa? Obrigado, que vai tá, vai tá atualizado, é isso aí, gente, viu meu com meu setup, meu Deus do céu, e por enquanto é isso aí, gente, por enquanto meu setup tá assim, gente, olha, presta atenção, tô gravando vídeo assim, né, dois reais aqui, meu Deus, as coisas eu boto aqui em cima, as coisas que eu comprei, deixo lá, tá assim por enquanto, calma aí, gente, já, já, e gente, por enquanto meu setup tá assim, ó, por enquanto assim, mas tá bom de natal, tá bom de natal, tá bom de natal